E aí pessoal, tudo legal? Gente, o vídeo de hoje é Minha rotina do meu dia é em estilo filminho Eu sei que vocês gostam desse estilo Então cá estou eu pra gravar pra vocês Mas antes de começar esse vídeo Já deixe seu like Porque depois você vai esquecer Poxa gente, só clicar no botãozinho e pronto Já me ajudou Se inscreve aqui embaixo no meu canal Porque a gente tá rumo a 40 mil inscritos Falta muito, eu sei Mas se a gente puder bater o final do ano A gente vai ficar muito, muito, muito feliz Também me sigam em minhas redes sociais Que são Instagram e TikTok Estão aqui E o link está na descrição do vídeo Mas agora eu cheguei de bababá E bora pro vídeo Fiquem com minha rotina em estilo filminho Bom gente Era exatamente 9h30 9h40 Não é geralmente essa hora que eu acordo Mas como eu tô gravando o vídeo Eu tive que acordar esse horário Porque geralmente eu acordo o que? Meio dia, 11 horas Mas, né, sabe quando tem que gravar um vídeo Tem que gravar a parte da manhã Da tarde e da noite Então eu tive que acordar um pouco mais cedo Mas enfim, né gente Fiquei enrolando na cama Igual todo mundo faz Parecendo uma zumbi Até que eu falei Não, bora acordar, né E fui pro banheiro Pra mim fazer as minhas higienes pessoais, né Escovar os dentes Lavar o rosto E essas coisas Logo em seguida Eu fui pro meu quarto Trocar de roupa Porque sempre que eu não fico de pijama Eu procrastino E como hoje meu dia ia ser produtivo Eu tive que trocar de roupa, né Como vocês estão vendo Bom Depois eu fui arrumar minha cama Coloquei o lençol aí Tudo certinho E como vocês podem ver A mãozinha super deixava Eu vou arrumar a cama, sabe Tipo, a mãozinha Ficava me atrapalhando, né Deixava de boas Aproveitei pra tirar as roupas Que estavam em cima da minha escrivaninha Tinha um monte de roupa Que já fazia dias que tava lá Então eu acabei tirando Engordando no roupeiro, né Já eram mais ou menos Dez horas da manhã Então eu fui tomar meu café da manhã Sim, um pouco tarde Mas eu também, né Peguei um pouco de água Porque eu iria comer chocotone E toda vez que eu como doce Me dá muita sede Então peguei um copo de água, né Bom, gente Me contem aí Se vocês gostam de chocotone Eu não gosto Mas eu gosto Sabe? Tipo, eu como Confesso pra vocês Que agora eu gosto mais Do que não gosto, sabe Tô meio confuso, gente Mas é que assim Ontem eu experimentei chocotone E eu gostei Então Agora eu acho que eu gosto Eu só não gosto mesmo É de panetone Panetone eu não gosto Sei lá, gente Aquela surstinha que tem no meio Não cai bem em mim, sabe Mas enfim Comi o meu café da manhã Super saudável Como vocês podem perceber, né Depois disso, gente Eu fiquei mexendo no celular Até meio-dia E meio-dia, né Chegou a hora do almoço Então eu comi panqueca Tinha várias coisas de panqueca, gente Porque O rosa lá era de beterraba A verde era de brócolis Coisas verdes Não sei exatamente E a manhã era normal, gente Enfim Comi Estava maravilhoso Parabéns, mãe Começou um posto sem fundo Não me contentei com a panqueca E peguei mais Um leite fermentado, né Chamei Não sei como é que vocês falam Liguei Os meus pisca-piscas, né Blues de LED choram Enfim, gente Tomei Meu leite fermentado Estava, ó Uma delicinha Viu Como a vida não é só mordomia Eu tive que levantar Da minha caminha E ir pro banheiro Me arrumar Porque eu teria aula de inglês Uma e meia da tarde Acho que era mais ou menos Uma e vinte Sei lá Enfim Escovei meus dentes, né Aprendei com bafinho Na aula Passei até Listerine, gente Que é a coisa que eu Mais odeio na minha vida Sei lá, juro Eu não gosto Tipo Ele arde minhas bochechas Tadinha delas Passei até um desodorantinho Né, gente Porque CC Aqui não, né Mores Eu faço aquele escândalo Porque eu gosto Sabe Porque nem tinha ardido Meu Deus Um perfuminho Peguei a minha mochila E a minha máscara Né, gente Coronavírus Está aí Se mandei, gente Essa sou eu na aula Fazendo poses Antes que a professora veja Né Bom, gente Fiquei lá duas horas Cheguei em casa Tirei minha máscara Né Lavei as minhas mãos Porque eu iria comer Cookies Ai, gente Eu amo cookies Juro E como eu disse, né Sempre tomo água Enquanto eu como um doce Então como eu comei cookies Que é doce Eu peguei água E comi, gente Não tem erro Cookies É muito bom Não tem erro Não tem erro É perfeito Maravilhoso Beijos Bom O cookies Não me encheu Então eu decidi fazer um barulho Sim Pão Quem me acompanha sabe Que eu sou obcecada Por pão E eu como em todos os vlogs Pão Porque Pão é muito bom, gente Sério Se você nunca comeu pão Eu não sei o que você tem na cabeça Porque a melhor coisa do mundo Não tem como errar Pão é pão Maravilhoso Enfim Então a coca também, né Super saudável Já tinha se passado bastante tempo Já está escureceu Era mais ou menos Oito da noite Então eu fui tomar banho, né Porque banho só os sábados Mas hoje eu tive que dar Uma exceção Porque eu estava gravando, né Não tinha como eu ficar fedida Porque vocês iam sentir o meu cheiro Não ia dar certo Enfim, gente Lavei meu cabelo Como eu sempre mostro pra vocês Os shampoos que eu uso São esse aí Da Pantene E o contador também É da Pantene Peguei minha escova Meu creme da escala E esse creme novo aí Que eu estou usando Que eu estou amando super E, gente Eu fiquei com preguiça De finalizar meu cabelo Então eu só Penteei mesmo E fiquei amassando Meu cabelo Pra formar os cachos Porque sabe como é, né A preguiça bate E não deixa a gente fazer as coisas Mas enfim, gente Passei o creme da escala Aí E depois Eu passei aquele outro creme Lá que eu mostrei pra vocês Esse azulzinho aí Que eu juro, gente Ele é muito bom Sério Eu amei demais ele Eu usei ele duas vezes E já me apaixonei por ele Então comprem A Salon Line Não me patrocinou Mas Eu estou dizendo que é bom, gente Então comprem Enfim Depois disso Fui jantar Fazer o meu miojinho, né Como sempre O câncer vem Ele vem Enfim, gente Coloquei a panela Pra esquentar Peguei o meu miojinho De tomate Porque só de tomate é bom Os outros são horríveis Tá bom E fiz o meu miojo Essa sou eu Dançando o TikTok Enquanto o meu miojo Não fica pronto Vou até Dublar o arte Que eu tava falando E aí Como vai ser Agora tu vai ter que escolher Ou eu uma cachaça Se decidir, bebê Inclusive, gente Me segue no meu TikTok Tá aí na tela Posto vários Ticotecos Pra vocês Gente Meu miojo ficou pronto Ficou o que? Uma delícia, né Não tem como errar No miojo Perfeição divina Não é mesmo? Comi Estava maravilhoso E... É Bom, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Só clicar no botãozinho E pronto Já me ajudou Se inscreve aqui embaixo No meu canal Que a gente tá Arrum a 40 mil inscritos Me ajudem a bater essa meta Até o final do ano Por favor, gente Também me sigam Em minhas redes sociais Que são Instagram e TikTok Estão aqui E o link É na descrição do vídeo Beijo pra todos E bye